Olá, começa agora mais um HF Notícias e no programa de hoje nós vamos falar sobre uvas de mesa, cultivares, sistemas de produção e o mercado, como é que está aí o mercado em relação a essas uvas de mesa. E a nossa conversa então vai ser com Dimas Maia, que é pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, e também coordenador do Programa Melhoramento Genético da Embrapa Uvas do Brasil. Bom ter você aqui com a gente. Oi Simone, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar com vocês, falando um pouco mais sobre a uva, né? Então nós estamos à disposição aqui. Dimas, ao longo dos anos aí a Embrapa vem desenvolvendo tecnologias, né? E cada vez mais a produção de uvas por conta das cultivares. Essa produção vem crescendo aí, né? Fala para a gente então das novidades, das últimas novidades em relação aos cultivares. Olha, o cenário da viticultura no Brasil hoje está passando por uma mudança bastante grande. E isso basicamente em função das variedades novas que nós temos desenvolvido na Embrapa. tanto uvas para a elaboração de suco, uvas para a elaboração de vinhos de mesa e também as uvas para a consumi natura. Então, assim, hoje em todas as regiões está havendo a mudança, né? Troca de variedades, principalmente variedades que têm mais dificuldade para produzir ou que têm um custo de produção mais elevado. Então, aos poucos está havendo essa mudança, né? Essa procura por variedades que têm um menor custo, que têm mais qualidades, né? Então, a gente está promovendo toda essa mudança aí. E, Dimas, você falou nessas mudanças aí. Quais regiões, então, estão se adaptando melhor a essas mudanças, a essas novas cultivares aí? Olha, na região sul do Brasil, onde predomina a produção de uvas para processamento, que é a elaboração de sucos e vinhos, então, nós já temos variedades novas que já foram incorporadas no sistema de produção. E isso está promovendo uma mudança bastante razoável, principalmente no setor de sucos. A Embrapa está com variedades que nós chamamos de variedades tintureiras e muito produtivas, variedades que permitem a elaboração de suco, seja um suco integral, um suco concentrado, mais rico em compostos fenóricos, mais rico em etocyaninas, né? Variedades que têm um teor de açúcar também bem mais elevado. E isso, na hora que vai elaborar o suco concentrado, você precisa de menos quilos de uva para se chegar em um quilo de suco concentrado. Então, dessa maneira, a Embrapa, os produtores, né? Que vendo essas vantagens dessas cultivares, então, estão aderindo ao cultivo delas. E as indústrias também, vendo que pode melhorar a qualidade do suco, então, elas também aceitaram muito bem essas novas variedades, né? E por ser variedade que tem uma uva mais doce, isso promove um rendimento maior também para a indústria. Isso no tocante às uvas de suco. No tocante às uvas de vinhos, também a Embrapa tem algumas variedades mais tolerantes às doenças. E tolerância às doenças é uma condição muito importante, principalmente na região sul do Brasil, onde chove muito, né? Então, lá o clima é muito favorável para doenças. Principalmente doenças na folha e também doenças que provocam podridões de cacho. Então, você tendo variedades mais tolerantes, você diminui o risco de perda de produção do viticultor, né? E também dá uma garantia maior e são variedades que têm o menor custo de produção. Então, por outro lado, são variedades que ajudam na lucratividade do produtor. Além de ser cultivares mais tolerantes às doenças, mas ao mesmo tempo, te permite elaborar vinhos de qualidade boa, né? Qualidade similar à iuda às uvas finas. Então, assim, nesse segmento de vinhos, a Embrapa também já tem variedades, já que foram liberadas, né? Que os produtores já estão plantando. E tem muitas variedades novas que o programa, que a gente continua desenvolvendo. Sempre procurando ter variedades mais adaptadas a diversas condições climáticas do Brasil. Então, no caso da região sul do Brasil, como a principal atividade dentro do segmento da uva é a uva de processamento, seja suco ou vinho, nós estamos desenvolvendo variedades que atendam às demandas desse segmento. No caso específico de uvas de mesa, então aí nós estamos trabalhando em diversas regiões do Brasil. Existem diversos polos aí que nós podemos destacar, que é o norte do Paraná. A região de São Miguel Arcanjo tem um polo importante também. A região de Campinas, um de aí, tem outro polo também muito importante. A região de Jales, aqui no Noroeste Paulista, que aí já é uma região tropical, uma região de clima quente, também tem um polo importante. Depois, no norte de Minas, ali envolvendo Pirapora, Jaíba, Janaúba, também tem um polo também importante de uva de mesa. E no Vale do São Francisco. Tirando a região do Vale do São Francisco e o sul do Brasil, o restante, mais ou menos, está quase todo voltado para a uva de mesa. E na região do Vale do São Francisco, então, o principal foco lá é a produção de uva de mesa, mas também tem a produção de vinho, e tem lá umas oito, dez vinícolas, né? E também tem várias indústrias, agora começando com a produção e elaboração de suco. Suco integral e suco concentrado. Agora, Dimas, essa produção aí do Vale do São Francisco, a gente conhece muito bem o sul por conta, já historicamente, a rota do vinho, enfim. Mas essa região aí, em relação ao Vale do São Francisco, você acredita que vai se tornar cada vez mais promissora, não só no cultivo de uva de mesa, mas aí também como o cultivo para essas uvas aí, para destino para suco, para vinhos? Certamente, sim, a gente tem observado o fortalecimento do setor lá no Vale e um crescimento nas áreas de plantio de uva de mesa. E isso se decorreu principalmente depois que a Embrapa lançou uma variedade nova chamada BRS Vitória, que é uma uva preta, sem sementes, muito saborosa, muito doce. Então, essa uva deu um impulso muito grande lá no cultivo das uvas de mesa. A Embrapa lançou também a BRS Nubia, que é uma uva preta com semente, mas muito boa, muito saborosa também, de fácil manejo, né? E também a BRS Isis, que é uma uva vermelha, sem sementes, muito produtiva, é uma uva bem crocante, não muito difícil de manejar. E também, principalmente a Isis e a Vitória, deu condições do pessoal do Vale fazer exportações também. Então, eles ampliaram muita área, ampliaram muita produção. E essa produção é destinada tanto para o mercado interno, seja aqui para a região mais para o sudeste, aqui para o sul, né? São Paulo, para as Seasas aqui da região sudeste, né? Quanto também no mercado regional do próprio Nordeste e Norte. Então, uma grande parte da produção lá do Vale também segue com destino ao mercado interno, mais para a região Nordeste e Norte. E também uma grande parte da produção, principalmente aí no segundo semestre, vai para a exportação, principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. Agora, Dimas, essa BRS Melody aí, a gente aqui do Agromais até já fez uma matéria, falando do sabor dela, que lembra, né? um tutti-frutti, enfim. Ela tem despertado cada vez mais o interesse dos viticultores aí da região? Isso. A BRS Melody é uma uva muito saborosa. E ela, a gente, é uma uva que nós criamos aí dentro dessa mesma linha da uva Vitória, sabe? São uvas com sabores especiais. Então, o mercado interno é um mercado muito receptivo a sabores especiais e também uvas doces. O brasileiro, ele gosta muito de uva, ele valoriza muito a questão da doçura da uva, né? E do sabor. Tanto é que eles gostam muito de uva Niagara também, que é uma uva de chupá, né? Que é a uva muito produzida aqui na região de Jundiaí, Campinas, né? E o consumidor brasileiro também gosta muito da uva Itália, que tem aquele sabor moscatel, quer dizer, uma uva saborosa. E nisso, essa característica, ou essa preferência do consumidor brasileiro facilitou a aceitação da uva Vitória. E agora, mais recentemente, né? Nós lançamos a BRS Melodia, que tem esse sabor de frutas vermelhas, né? Alguns até falam sabor tutti-frutti. Mas, assim, quem experimentou gostou muito e nós acreditamos, assim, que ela tem uma... Só no ano passado já foram plantados 500 hectares, lá no Vale de São Francisco. E a perspectiva da região lá é exportar também a BRS Melodia. A Abra Frutas, que é a Associação Brasileira dos Exportadores, produtores e exportadoras de frutas, já está fazendo promoções da melodia no exterior, né? E com a perspectiva de abrir mercados também para a BRS Melodia. Então, Dimas, a BRS Melodia pode se tornar aí um ícone da viticultura? Já que você falou aí do mercado, né? Está buscando a exportação? Olha, ela é uma uva que certamente vai ocupar um bom espaço, né? Em função dessas características dela. Assim como a uva BRS Vitória, por ter esse sabor diferente. Mas, assim, no Vale também há variedades de empresas estrangeiras de melhoramento genético, que também estão com variedades novas lá, fazendo contratos de licenciamento com empresas, né? Operativas, que também têm variedades em produção. Algumas delas são uvas que têm sabor também. Mas são sabores um pouco diferentes. Não chegam a ser sabores assim, similar à melodia e à Vitória. Então, assim, a gente sabe que o mercado, ele é bastante amplo, tanto a nível internacional quanto no mercado interno, onde há espaço para diferentes tipos de variedades. Então, nós na Embrapa, nós estamos procurando criar variedades que sejam semelhantes às principais que existem hoje no mercado interno, no externo, perdão, que são variedades que não têm muito sabor. São variedades de sabor neutro, como nós chamamos. São variedades gostosas, crocantes, de cachos maiores, de vagas mais graúdas, né? Mas, assim, sem muito sabor. Existe um mercado bastante grande no mercado externo para esse tipo de uva. Então, a Embrapa está trabalhando também nessa linha. Mas, focando também na questão das uvas com sabor, para também aproveitar os nichos de mercado que tiver para essas uvas com sabor. E o mercado está sempre atento, não é mesmo, Dimas? Agora, a gente vê aí essa uva sem semente crescendo cada vez mais. Hoje é muito mais fácil você chegar a um estabelecimento comercial, um supermercado e encontrar muito mais uva, essa uva sem semente. ela é um pouco mais cara em algumas regiões aí do país. Mas eu te pergunto, a uva sem semente, ela ganha cada vez mais espaço e ela vai acabar encobrindo, assim, vamos dizer, tirando um pouco do brilho dessa uva com semente ou não? Olha, principalmente com as variedades novas da Embrapa, houve uma oferta muito grande da uva sem semente no mercado interno. E isso foi facilitando o consumidor ter acesso a esse tipo de uva e nem sempre tão cara quanto eram antigamente as uvas importadas, principalmente do Chile, da Argentina e da Califórnia. Então, esse aumento de produção e oferta fez com que mudasse a participação da uva sem semente hoje no mercado interno. Então, na CAGESP, nos últimos 10 anos, a participação do mercado das uvas sem semente, atualmente ele passou de 50%, segundo os dados dos colegas lá do CAGESP. Então, isso mostra que houve um decréscimo muito grande das uvas com semente, principalmente as uvas do Grupo Itália, que nós chamamos, que é a Itália, a Rubi, a Benitaque e a Brasil, que são uvas pertencentes a... que vieram dessa mesma variedade aí da uva Itália. A mudança de hábito do consumidor, acho que se deve principalmente ao aumento da oferta da uva sem semente, num preço, às vezes até acessível para o consumidor, e também devido à questão de... As uvas com semente, infelizmente, hoje elas têm um custo de produção muito alto. O custo de produção da uva Itália e dessas que surgiram dela, praticamente é tão elevado que hoje inviabiliza o cultivo delas em quase todas as regiões do Brasil. Na região do Vale do São Francisco, chegou a ter 5 mil hectares, cerca de 10 anos atrás, um pouco menos, da uva Itália. E atualmente a gente sabe que, a gente não tem um dado oficial, mas assim, o que se comenta é que a diminuição foi de 5 mil, caindo aí para 1.500, 2 mil hectares. Então, toda essa área que foi dando lugar, foi dando lugar para as uvas sem semente, que são uvas produtivas, muito saborosas, mais tolerantes um pouco a algumas doenças. Então, isso fez com que, por um lado, agradasse o produtor, o viticultor, e de outro lado, uma uva também que veio agradar a preferência do consumidor brasileiro. Agora, Dimas, eu queria abordar com você essa produção da uva em cobertura plástica. Tem uma diferença aí no manejo, em relação a esse tipo de produção? Olha, a cobertura plástica, ela é necessária e importante quando você tem uma região onde, quando a maturação ocorre no período das chuvas. As chuvas, principalmente a umidade que vem da chuva, do arvalho, ela favorece muitas doenças foliares e doenças dos cachos. Então, só tem uma doença, que é o oídio, que não depende de uma umidade. Ele gosta mais do período seco, e quanto mais seco, melhor. Mas vamos dizer, 80%, 70% das doenças da videira preferem climas úmidos. Então, uma estratégia muito boa, e que hoje vem sendo muito usada, tanto na Serra Gaúcha, quanto na região do Valde São Francisco, é a cobertura plástica. Então, com a cobertura plástica, você diminui a incidência dessas doenças, diminui a incidência da aplicação dos produtos, os fungicidas, os produtos químicos. Então, você, indiretamente, você está baixando o custo de produção. Menos uso de trator, de óleo diesel, menos uso desses produtos químicos. E, por outro lado, é uma uva que vai sair mais sadia, ela vai sair uma uva mais limpa, com menos resíduo, e também uma uva que pode alcançar um teor de açúcar maior. Porque, nas regiões que chove muito, se você não tem a cobertura plástica, a tendência é o produtor colher a uva um pouco antes da hora, antes que ela comece a estragar muito. E, dessa forma, às vezes, ele colhe ela antes do ponto ideal de colheita. Às vezes, ela não está nem tão doce e nem saborosa. Isso aí até acaba, depois, prejudicando o consumidor, porque o consumidor, às vezes, acaba comprando uma uva que não está bem madura, mas ele compra uma vez só, duas, depois ele não compra mais. Igual o pessoal dizem, a uva não estando madura, ele compra, põe na geladeira. Depois, ele vai lá no dia, está lá. Aí, ele não comeu. Lá no dia, a uva está lá ainda. Quer dizer, é uma brincadeira que o pessoal faz, mas que é muito verdade. O consumidor brasileiro valoriza muito doçura. Se tem uma fruta que o consumidor não aceita muito, não estando doce, é a uva. Se você vai comer um abacaxi, você já espera que ele esteja um pouco ácido. Mas uva, não. Qualquer pessoa está querendo o sabor, a doçura. Isso eles valorizam. E o produtor, eles têm que estar ciente disso e procurar fazer de tudo para deixar a uva alcançar o ponto ideal de colher, que é o sabor. Cada variedade tem o seu momento certo de colher. de colher. Então, o produtor deve estar bem ciente disso aí. Mas, assim, a região do Vale, que é uma região mais seca, lá se consegue que a uva fica mais doce. Ela fica mais doce. Mas, ultimamente, eles estão usando a cobertura plástica porque na região do Vale, nos últimos dois, três anos, o índice de precipitação aumentou muito em função de mudanças climáticas, principalmente do efeito do Laninha. Então, essa região teve muita chuva. Este ano, eles estão falando que vai ser um pouquinho mais do que o dobro da época normal, que é em torno de 450 milímetros. Esse ano, certamente, vai passar de 900 milímetros. Então, uma boa parte das variedades estão madurando e maduraram no período de chuva. Isso fizeram com que os produtores do Vale e as empresas tiveram que adquirir muito o plástico e fazer as coberturas meio que rapidamente para não perder 100% da produção. E na Serra Gaúcha é a mesma coisa. Lá chove muito, então eles têm que usar a cobertura plástica. Está certo. Agora, Dimas, em relação ao custo de produção, alto custo de produção que a gente vê aqui no Agromais, que está afetando muito as culturas, eu te pergunto em relação à uva. Os fertilizantes, todo esse impacto todo que a gente vem conversando aqui em relação às possibilidades de afetar ou não a safra 22, 23, em relação à uva. Como é que você avalia aí em relação aos fertilizantes? Olha, é muito preocupante, sabe? Eu acho que os produtores vão ter que encontrar alternativas, principalmente, talvez usando mais adubo orgânico, que o adubo orgânico subiu bastante, mas ainda não na mesma proporção do adubo químico. Mas o adubo químico subiu em uma proporção muito intensa e como o mercado interno está meio retraído ainda em função da perda de renda do consumidor brasileiro, não há muita perspectiva a curto prazo de mudança nem no cenário do consumidor e nem com relação ao aumento de custo de fertilizante, fungicidas. Os bioestimulantes, os adubos foliares assim, subiu bastante. Então, certamente, os viticultores vão ter que encontrar um pouco de alternativas, principalmente, com produtos mais orgânicos, adubação orgânica para tentar baixar custo. Porque, senão, a conta não vai fechar. No caso do Vale de São Francisco, ainda um percentual das uvas são exportadas, então, é vendido em dólar e como o dólar está ultimamente com uma cotação alta, e isso favorece um pouco aqueles produtores que exportam. Mas os produtores que estão muito dependentes do mercado interno, mais do que qualquer um vai ter que fazer esses ajustes para continuar na atividade. É verdade, Dimas, é o produtor fazendo as contas em relação aos custos de produção, o consumidor nesse lado de cá também fazendo as contas por conta da inflação, diminuindo o poder de compra e na hora de você escolher até uma fruta, você coloca na conta para ver se está valendo a pena entrar ou não no orçamento. E eu te pergunto, nessa questão dos adubos, dos fertilizantes químicos, o potássio, ele entra em que fase na produção da uva? Antes, depois da poda, antes da poda, em que momento o potássio ele deve entrar? O potássio é um nutriente que tem um papel importante a partir dos 45 dias após a poda principalmente e aí ele vai até a maturação. É interessante que o potássio ele não faz parte dos tecidos da planta, mas ele ajuda principalmente na translocação dentro da planta e algumas translocações de nutrientes, ele atua dessa maneira dentro da planta. Então ele é interessante, ele não faz parte da madeira, ele não faz parte, ele entra na planta e faz o que ele tem que fazer, ele sai, ele volta junto com o material de poda, ele volta para o solo e tudo, mas assim, mas é um elemento, é um nutriente extremamente importante, a planta, a videira absorve ele em grandes quantidades, quase válsio, é uma quantidade grande, então são nutrientes muito importantes. A fonte de cálcio já não é tão cara, porque tem os calcários, os calcários de maior geral tem custo ainda relativamente baixo e tem o fósforo, o fósforo o Brasil não produz muito, mas também a planta não precisa de tanto fósforo assim, a videira ela precisa do fósforo, mas ela não precisa tanto. A questão maior é o nitrogênio, depende das fábricas do nitrogênio e esse potássio que também é muito importante, na verdade todos os três são importantes, mas assim, todos esses três nutrientes eles estão disponíveis em algumas fontes de matéria orgânica, como o esterco de bovino, o esterco de confinamento, o esterco de aves, a torta de momona, existem outras fontes também que tem esses nutrientes e tem também cálcio, tem magnésio, tem zinco, às vezes, dependendo da fonte, tem todos esses nutrientes. Talvez não dê para substituir 100% os adubos químicos pela matéria orgânica, mas certamente a matéria orgânica vai ter um papel muito importante agora diante dessa crise aí. Já tinha para melhorar a estrutura de solo, para melhorar a qualidade do solo em si, mas agora, mais do que nunca, vai ter um papel mais importante ainda. Tá certo, Dimas, infelizmente o nosso tempo já esgotou aqui no HF Notícias, mas eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, fazendo essa análise toda em relação à produção, às cultivares de uva de mesa, uva para os vinhos, para os sucos. Muito obrigada, Dimas, e até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado aí. E obrigado a você também pela sua audiência, pelo seu carinho aqui com a gente, sempre ligados aí no AgroMais, o canal dedicado à agroinformação, 24 horas por dia. Vou ficando por aqui e até um próximo HF Notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto